Diretamente, restantes lá pro FAQ E aí, Cauê Funk Fulente Só pedrada, minha joia Vamos na neurótica do caralho Pensando em tudo o quadro Será que meu destino vai ser virar ladrão? Aí o pai mandou recado Falando pra eu ficar calmo Que ele tava do meu lado e a segurar o refrão Mó luta, eu lembro que a vida não era tão doce Tava mais pra cafezinho com bolas e sem açúcar Mó luta, cê deve tá de brincadeira E me falar que mãe solteira e roupa curta é puta Cê chupa, cê só deve falar essas merda Porque ela não quer ideia com você, seu rolo Muji, chupa, calmou, controla o sentido Trocando ideia com tiozinho na quebrada Ele me fala uma parada Que eu falei que ia botar no som Que não importa Qual que for sua caminhada, ela só vai ser abençoada Se tu tiver de bom coração Caso contrário, cê só vai ser mais um frustrado Se perguntando do porquê contigo não Vai ter que dar atenção com o fato E no final vai aprender com toda a situação Se não, a vida te cobre e te ensina E quem paga tá com a compra na mão Irmão, então não vai de brilho e se dá tensão Que dá tempo de dar tensão Se não, a vida te cobre e te ensina E quem paga tá com a compra na mão Irmão, então não vai de brilho e se dá tensão Que dá tempo de dar tensão Temos na neurose do caralho Pensando dentro do quadro Será que meu destino vai ser virar ladrão? Aí o pai mandou um recado falando pra eu ficar calmo Que ele tava do meu lado e assim, rural, refrão Moluto, eu lembro que a vida não era tão doce Tava mais pra cafezinho com bolacha e sem açúcar Moluto, cê deve tá de brincadeira E me falar com mãe solteira e roupa curta é puta Cê chupa, cê só deve falar essas merda Porque ela não quer ideia com você, seu rolo Muge, chupa, calma o contrário Se tu, trocando ideia com tiozinho na quebrada Ele me fala uma parada que eu falei que ia botar no som Que não importa, qual que for sua caminhada Ela só vai ser abençoada Se tu tiver de bom coração Caso contrário, cê só vai ser mais um frustrado Se perguntando do porquê contigo não Vai ter que dar tensão pro fato E no final vai aprender com toda situação Se não, a vida te cobre e te ensina E quem paga tá com a compra na mão Irmão, então não vai de brilho e se dá tensão Que dá tempo de dar tensão Se não, a vida te cobre e te ensina E quem paga tá com a compra na mão Irmão, então não vai de brilho e se dá tensão Que dá tempo de dar tensão E aí, cala em funk, fulei e te Só pedrada, minha joia E aí, cala em funk E aí, cala em funk E aí, cala em funk